Olá, meu nome é Adriana Dornelis, eu sou docente do curso de licenciatura em ciências biológicas do Ipciucampus Escondida Graça. O trabalho que eu vou apresentar hoje é o poliomorfismo no promotor do gene da paroxanase 1 e a sincronização da ovulação em vacas leiteiras. As vacas leiteiras, elas obtêm respostas diversificadas aos protocolos hormonais para a eximinação artificial. As diferenças genéticas foram observadas e podem estar envolvidas nesse processo. De acordo com a literatura e trabalhos anteriores, observou que a paroxanase 1, enzima ligada ao estresse oxidativo, está relacionada com o desempenho reprodutivo de vacas leiteiras. Entretanto, ainda não há referências a respeito de sua influência sobre o ovário. Então, com esse trabalho, o objetivo foi observar a ocorrência do poliomorfismo na posição 221 no promotor do gene da paroxanase 1 e fazer uma associação deste com a resposta de vacas leiteiras sobre a sincronização da ovulação. Então, para esse estudo, foi observado 24 vacas leiteiras, o rebanho do Ipsul Campos Esconde da Graça. Essas vacas, elas receberam o implante de progesterona por 8 dias, sendo aplicado benzoato de estradiol no momento do implante, prostraglandina F2A e cipionato de estradiol na retirada do implante, que seria a hora zero. A cada 12 horas, essas vacas, elas passaram por ultrassomografia transretal para avaliar o diâmetro do folículo dominante na hora zero e na hora 48, bem como o intervalo para ovulação e o volume do corpo lúteo. Ocorreu, então, a coleta de sangue através da função da veia coxígea para extração do DNA. Através de PCR, pode-se obter um fragmento do promotor do gene da paroxonase 1 e a genotipagem perfeita através da técnica RFLP. Então, a tabela 1, aqui a gente pode observar a dinâmica folicular e o crescimento luteal pós-ovulação para os três genótipos avaliados. Através, então, da análise, pode-se observar que quatro vacas AA e a única vaca GG, elas não ovularam durante o período avaliado. Uma vaca AG teve cista ovariano durante a avaliação produtiva. Então, os dados dela não entraram nessa análise. As distribuições genótipas encontradas até aqui são semelhantes aos estudos anteriores, com vacas do Brasil e dos Estados Unidos. Avaliando o maior número de animais, é possível melhorar o entendimento do papel do polimorfismo da APOL-1 neste processo. As conclusões, então, que a gente chegou com esse trabalho foi que não houve relação entre os genótipos encontrados e o diâmetro do folículo dominante e a taxa de crescimento folicular, o intervalo até a ovulação e o volume do corpo lúteo também não houve relação. Esses dados, eles são dados preliminares, ou seja, mais estudos estão sendo realizados, mais coletas estão sendo realizadas, para ver se a gente consegue encontrar alguma relação. Agradeço a atenção de todos vocês. E aqui estão os e-mails para contato.